Estamos nesse lugar, Deus, levando a nossa santidade. Nós sabemos o Senhor é digno, Deus, do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso coração, do nosso dado de adjetivo, Deus. Nós temos que levar essa dignidade do Senhor, nessa noite. O nome de Jesus. O canto para o Deus é distante, sem glória. O canto para o Deus é distante, sem glória. O canto para o Deus é distante, sem glória. O canto para o Deus é distante, sem glória. O canto para o Deus é distante, sem glória. O canto para o Deus é distante, sem glória. O canto para o Deus é distante, sem glória. Te cura, Senhor Te cura, Senhor De glória, de glória Te cura, Senhor Te cura, Senhor Te cura, Senhor De glória, de glória Te cura, Senhor De glória, de glória Te cura, Senhor O reino de Santa, cheia e senhora Foi o reino de um nome e hoje a vida O reino de Deus está com você Só rei de uma história O reino de uma vida é sobre esse pôr E hoje está que Deus está aqui Te lua, Senhor Te lua, Senhor Te lua, Senhor De glória em glória Digo ao Senhor Digo ao Senhor Glória Digo ao Senhor Digo ao Senhor Glória Glória Digo ao Senhor Digo ao Senhor Digo ao Senhor Glória Glória Amém. Amém. Amém.